Eu vou passar tudo na dúvida, tá? Vai, 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 vai Voltar Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai . . . . . . . Não, não. Não, não. Não, não. Bom, bom. Muito bom. A direita é o suílio. Roling cá? Boa. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Boa. Vamos lá. 2 percet? 2 percet? 5-10 ment az evó 5-10 ment az evó Egyet szerintem meg tudunk menni találni Hátra a víznyel Ott is például De itt a végén már egy evó Akkor volt Az első kapcs 5 telivel jött Az utolsó kanyag, és ott a mágokattam vissza a másod a víznyel Például De itt nagyon szar Nem tudsz Nézzük meg Nem tudom, nem tudom Nem tudom, nem tudom Nem tudom Figyelj Nem tudom Nem tudom Nem tudom Nem tudom Nem tudom Nem tudom E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não vou dar Vamos lá. 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 Vamos lá.